Olá, estamos de volta com mais um programa da SU. Hoje eu trouxe mais uma aula fácil, tranquila, para a gente estar aprendendo, viu? Bom, nós vamos começar a falar dos papéis que a gente usa para a gente poder fazer o cartão. Hoje é cartão que não é de porta-retrato, um cartão de aniversário, um cartãozinho assim de casamento. Como fazer esse tipo de cartão, viu? Cartão infantil, cartão para homem, cartão masculino, viu? Então, a base que eu costumo fazer é sempre usando o papel, tá vendo? Esse tipo de papel, ó, tá? É um papel branco, tá? A4, papel A4. É gramatura 180, ele é um papel bom, tem uma espessura boa para a gente poder fazer o cartão, viu? Eu costumo sempre usar esse aqui. Ele tem outras cores. Se for fazer um cartão com uma cor diferente, tem também, que pode comprar desse daqui, tá? Então, eu vou pegar aqui uma folha, deixar aqui, viu? Aqui, nossa folha, nossa folha de papel. É uma, assim, ele é muito bom. É bem, assim, bem lisinho, muito legal. Então, essa é a base para a gente poder fazer o cartão. Porque o cartão artesanal, ele nada mais é do que dobradura, recorte e colagem, né? É, a base é essa, a base é essa. E o mais é a gente usar a nossa criatividade, tá? Então, para eu fazer um cartão grande, tá? Um cartão grande, nós vamos dobrar ao meio, né? Eu vou juntar, assim, pontinha com pontinha, viu? Bem tranquilo. Pontinha com pontinha, e eu vou fazer o vinco. Vê se tá bem certinho. Tá. E eu vou fazer um vinco. Viu, ó? E a gente faz o vinco. Tá? Vem aqui. Viu? Esse é um cartão grande. E aqui, eu vou decorar, tá? É um cartão grande. Viu? Nós vamos medir. Vamos medir. Vamos medir aqui, ó. Vamos ver o tamanho dele. Ele tem 15. 15. Deu 21, por 21, por 21. 15 por 21, às vezes dá um pouquinho menos, né? 15 por 21. Esse, a base pra um cartão grande. Se eu quiser fazer um cartão um pouco menor do que esse. Vamos lá. Nós vamos fazer o seguinte. Pra eu fazer menor, eu vou partir de um grande desse. De novo. De novo. Nós vamos juntar pontinha com pontinha. E vamos fazer o vinco. Ó. Pronto. Pronto. Tá? Nós queremos fazer menor do que esse. Tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar. Se você tiver uma guilhotina, perfeito. Se não, você pode cortar com a régua mesmo. Deixa eu apertar bem. Então, não tem problema nenhum. A gente corta com a régua mesmo. Vou, então, cortar com a tesoura. Viu? Pronto. Cortei. Viu? Ficou duas partes. Eu vou pegar uma parte dele. Uma parte. E vou dobrar ao meio. Vou juntar pontinha com pontinha. E vou dobrar. Ó. Vou fazer o vinco. Ó. Fazer o vinco. Fazendo o vinco. Pronto. Fiz um cartão menor. Tá vendo? Já fiz um cartãozinho menor. Tem esse grande. Tem esse aqui menor. Viu? Agora, eu posso fazer também menor ainda. Posso fazer menor ainda. Como que eu vou fazer? Eu vou pegar essa parte aqui que sobrou. Vou juntar pontinha com pontinha. Aqui. Pontinha com pontinha. E vou cortar. Vou cortar. Vou pegar essa parte. E vou dobrar ao meio. Dobrando ao meio. Juntando pontinha com pontinha. Assim. Deixa eu ver direitinho. E fazer o vinco. Vou fazer o vinco. Ó. Pronto. Já fiz outro tamanho de cartãozinho. Olha. Já temos três tamanhos. Vendo? Três tamanhos. Três tamanhos de cartão. Tá? Mas será que eu consigo fazer um menor ainda? Posso. Posso fazer. Vou juntar aqui, ó. Pontinha com pontinha. Pra fazer uma metade aqui. Ó. Fazendo o vinco. Faz o vinco. E aí, eu vou cortar. Vou cortar com a minha régua. E assim é mais difícil. Mas vamos lá. Pronto. Tá vendo? Aí, agora, eu vou pegar uma parte e vou dobrar ao meio. Dobro ao meio, pontinha com pontinha. E vou fazer o vinco. Viu? Pronto. Mais um tamanho. Então, eu tenho o grande. Tenho esse aqui médio. Tenho esse aqui que é menor ainda. E esse aqui. Viu? Agora, o meu cartão, ele não precisa abrir só assim, não. Tá? Ele pode abrir assim também. Ele pode abrir nesse sentido também. Viu? Vendo? Pode abrir nesse sentido. Aí, fica a meu critério do jeitinho que eu quiser fazer. Tá vendo? Ó. Ele pode abrir assim também. Então, esses são os modelos, os tamanhos dos cartões. Tá? Tudo partindo do papel A4. Viu? É isso. Aí, agora, nós vamos ver. Colocar pra cá. Nós vamos ver. Aqui, eu já trouxe. Tá vendo? Olha. Vários aqui, ó. Tá vendo? Vários já prontinhos. Que eu sempre tenho pronto. Né? Aí, na hora que eu vou montar o cartão, eu já vou lá no tamanho. Ou, então, se a pessoa pede um cartão grande ou um cartão assim menor. Aí, eu já mostro os tamanhos e a pessoa escolhe. Tá vendo? O tamanho que ela quer. Viu? Nós vamos ver agora os tipos de papel que nós vamos usar. Tá? A gente pode usar o papel que a gente quiser. O papel que a gente tiver. Viu? A gente pode estar usando. Eu trouxe aqui, ó. Esse aqui. Vou mostrar pra vocês. Pra vocês terem uma ideia. Esse papel aqui, é um papel que eu tirei. Aquele papel que vem por dentro do caderno universitário. Tá vendo? Dá pra ver que é papel de caderno, né? Ele é um papel grosso. Tá vendo? Ó. É um papel grosso. Ó. Viu? Aqui. Ó o tamanho dele. E a capa dele é boa. A capa dele só, olha. Muito chique. Muito legal a capa dele. Tá? Esse é um papel que eu posso usar também. Eu trouxe outro aqui também. Esse aqui, ó. Também é de caderno. Ó. Também é de caderno. Que a gente pode estar usando, vai recortando o tamanho que a gente quer. E a gente usa também, olha. Fica muito bonito. A gente vê que a gente, nem tudo a gente precisa jogar fora. Porque tem utilidade. É reciclar. É reciclar. A gente, aqui, ó. Esse aqui também, ó. É caderno. É um papel que vem no caderno. O caderno, geralmente, a gente pega, joga fora. Né? Mas aí você pode ver o que que eu posso utilizar aqui nesse caderno pra eu reciclar. O que que eu posso? O que que pode ser útil pra mim ainda? Tá vendo? Esses pedacinhos assim, ó. Tá vendo? Também esse aqui é de caderno também. Né? É de caderno também. Então, vários tipos de papéis. Até o papel de pão. A gente também pode estar usando, né? Que fica muito bom. Fica muito legal mesmo. Viu? E tem esse daqui, ó. Esse daqui. São papéis que a gente compra na papelaria. E eles são papéis coloridos. Tá vendo? Pra vocês fazerem os detalhes do caderno. Pode fazer o cartão, o cartãozinho também com ele, ó. Tem uns que são mais grosso. Outros nem tanto. Né? Mas pode também fazer a base do cartão, se quiser. Geralmente eu não faço o cartão com ele. Eu faço os detalhes. A parte de dentro, assim, que eu faço com ele. Eu não uso ele pra fazer a base do cartão. Né? Mas pode fazer, se quiser. Né? Esse também, ó. Mas se quiser usar esse colorido, assim, vende também. Assim, várias cores num pacote só. Vende. Vende o mais fino e vende esse que é mais grosso. Tá? Acha na papelaria. Tá? Eu uso também esses tapetinhos, assim, ó. Também pra dar detalhe, que fica bonito. Os pedacinhos de papel poar, né? O que você tiver em casa, que você ouve... E os papéis de presente, né? Que nós já aprendemos e a gente sabe que a gente pode fazer trabalhos lindos com papel de presente. Esse aqui é um papel corrugado. Tá vendo? Ele é cheio de ondinha. Né? É um papel corrugado. A gente compra na papelaria e ele vem em tamanho grande. Vem, assim, um tamanho tipo aquele color set. É um tamanho mais ou menos assim. Ele tem várias estampas. Esse daqui. Também fica muito bonito o trabalho com ele. Viu? E esses aqui também, ó. Que a gente usa. Deixa eu botar pra cá. Esse aqui é desse tipo que eu mostrei. Tem esses daqui também. Tá? Esse tipo de papel, que fica trabalho muito bonito. Inclusive, a gente vai usar eles também pra quando for fazer lembrancinha, pra aniversário. Tá vendo? Esses assim, ó. São papéis bonitos, que a gente compra pra fazer também os cartões. E fica muito bonito. Fica lindo. Tá vendo? Esses são os tipos de papéis. Né? São os cartões artesanais que a gente faz. Né? Esse é o poá também. Né? O poá. E esse aqui é um tipo de papel. O papel é o papel scrap, que a gente chama de scrapbook, esse papel. Também que fica muito bonito o trabalho com esse tipo de papel. Esse também é um papel tipo scrap, né? Que eu trouxe também, olha. Tá vendo? Ele aqui tá com papel marrom. Vocês já observaram que tudo, tudo eu uso papel marrom, né? As vezes eu troco marrom por uma outra cor, mas normalmente pra dar o contorno eu uso marrom, que fica muito bonito e combina. E combina com tudo, né? Esses daqui também, né? São, tá vendo? Os que a gente usa, né? Então, aos poucos a gente vai aprendendo o tipo de papel que a gente pode usar, viu? A gente vai aprendendo. Aqui eu já falei com vocês também sobre as frases, sobre os sentimentos, que a gente costuma usar também, tá? Pode fazer com fundo. Eu fiz com branco. Aliás, a minha amiga fez pra mim. Fez com branco. Mas você pode usar o fundo a cor que você quiser. Pode fazer com bolinha, né? Também. E colocar, tá vendo? A gente faz assim, ó, faz essas etiquetazinhas assim de aniversário pra poder enfeitar o cartão também, tá? Vamos deixar pra cá agora esses pra gente também dar um detalhe. Pra gente dar um detalhe também. A gente pode usar, a gente pode usar as pedrinhas, né? As pérolas também, né? Pode usar a pérola também pra dar um detalhe no cartão, tá? E eu trouxe aqui, olha, um cartãozinho que é um cartão masculino. Aqui, ó. É um cartãozinho masculino esse aqui. Um cartãozinho masculino, aqui, mostrando pra vocês. Ó. É um cartão masculino. Como que foi feito ele? Ó, do cartão. Usei a base maior do papel branco. E usei o papel marrom, tá vendo? Pra dar um contorno. E esse papel de cima é o papel de presente. Um papel mais, assim, masculino, né? Mais masculino, viu? Aí eu montei um cartão. Aí eu posso colocar aqui uma etiquetazinha feliz aniversário. Ou outra coisa que eu quiser. Ou se não, eu posso deixar sem nada. E dentro é onde a gente vai colocar a mensagem. Né? É onde nós vamos escrever a mensagem. O bom é que você mesmo escreve a sua mensagem do seu jeito. Tá? Um exemplo de um cartão simples. Um cartão masculino. Viu? Aí eu trouxe aqui pra gente fazer. Trouxe um aqui. Eu trouxe esse aqui, ó. Pra gente fazer. Eu fiz três corações, olha. Três coraçõezinhos. Observa que nesse coração, esse coração foi feito também com retalho de papel. Papelzinho que eu tinha em casa. Uns pedacinhos. Aí eu fiz o coração. Pode observar que eu coloquei contorno. Mas olha, eu coloquei um contorno rosa. Viu? Olha como ele ficou. Ele chamou mais atenção com esse contorno rosa. Viu? Vendo? Um contorno rosa. Pra nós fazermos o nosso cartãozinho. Viu? Como que é o nosso cartãozinho? Ele é um cartão grande. Um cartão grande. Né? Que eu fiz daquele jeitinho, que é a base. Né? Eu cortei o papel marrom. Cortei ele um pouquinho menor. Não, marrom. Não, não é o marrom. Desculpa. Não é o marrom agora. É outro. Esse aqui também não. É outro. Eu cortei esse aqui, ó. Esse aqui também é um papel que vem num pacote assim. Só que ele é meio prateado. E esse aqui é um rosa. Também o rosa, ele tem um brilho. Esse tem um brilho. Aí eu cortei esses dois pedaços. Na verdade, eu já tinha até eles cortado de um outro trabalho. Aí montei assim, ó. Olha como ele ficou. Olha como ficou. Tá vendo? Aí eu vou colocar ele aqui em cima, ó. Aqui em cima. Viu? Vou colocar ele aqui em cima. Colocar aqui em cima. Viu? É um cartão bem simples. Bem simples. E aqui eu vou colocar uma mensagem. Ou feliz aniversário. Ou com carinho. Né? Felicidades. Ou parabéns. Daquelas etiquetas que a gente fez aqui. Que eu falei que a minha amiga fez. Viu? Então é assim. Nós vamos fazer assim. Nós vamos fazer bem rapidinho eles. Tá? Nós vamos colocar a cola de silicone. Bem tranquilo. Vamos colocar a cola. Não precisa muito. Pronto. Aí agora eu vou ver aqui, ó. Porque... Eu tenho que medir bem pra colar no lugar certo. Nunca usa cola quente pra colar no cartãozinho, não, tá? Porque a cola quente, ela cola imediatamente. Se você tiver que mexer, você não vai conseguir mais. Viu? Vamos colar. Vamos colar. Agora eu vou medir mais ou menos o... Pra ficar os dois pedacinhos sobrando. Assim. Ó. Assim. Tá vendo? Viu? Assim. Assim. Já deu um... Bem simples. É um cartão bem simples. Agora nós vamos colocar o nosso cartão. Só que eu não vou colar com cola o nosso cartão. Nós vamos usar a fita dupla face. Tá? Então nós vamos pegar aqui. A gente já aprendeu como fazer a nossa... Nossa fita banana. Pra colocar. Né? Eu já ensinei como que a gente faz. Nós vamos fazer aqui rapidinho. Bem rapidinho. É um pedacinho de EVA. E a fita dupla face. Eu colo de um lado. Deixa eu colar aqui minha cola. Ou tampar minha cola. Eu colo de um lado e colo do outro. Viu? Pronto. Agora corto. Agora eu corto aqui, ó. Ó. Vou cortando aqui, assim. Pronto. É isso. Aí agora eu vejo o tamanho do coração, mais ou menos. Aqui assim, mais ou menos. Tá? Eu já medi aqui. Aqui assim. Então vamos cortar três, né? Temos três corações. Então... Duas. Três. E vamos colocar assim, ó. E vamos colocar assim, ó. Esse foi um cartão bem simples mesmo. Agora vamos tirar essa película aqui. E agora que ela fica meia... E agora que ela fica meia... Dá um pouquinho de trabalho. Pronto. Tirei. Aí vou colar aqui. E agora a outra. Vou pegar a outra. Vou pegar a outra. Então, por essa base, vocês podem fazer qualquer tipo de cartão que vocês quiserem. É ir montando, né? Vendo o que combina, tipo de papel que combina, né? Pronto. Tá? Agora vamos colar. Nós vamos botar mais ou menos assim. Ó, fica em alto relevo, tá? Mais um. Assim. E o último. Poderia colocar só um grande também, né? Ó. Peraí. Deixa eu mudar aqui um pouquinho. Deixa eu botar esse pra cá. E esse aqui, ó. Dá. Dá com cuidado. Pronto. Pronto. Vendo como ficou? Viu? Esse é o nosso cartãozinho de hoje. E agora a gente pode botar uma mensagem. Ou então, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode pegar aqui, ó. Uma pérolazinha. Tá? Vou pegar aqui. Vou pegar quatro pérolas. Pegar quatro. E fica bem legal. E fica bem legal. Você pode também fazer o seguinte, ó. É contornar ele todo com pérola. Aqui. A gente pode fazer isso também. Se a gente quiser. Mas se não, a gente coloca só aqui assim, ó. Uma pérolazinha, ó. Só aqui assim. Pronto. Pronto. Viu? Esse é o nosso trabalhinho de hoje, tá? O nosso cartãozinho bem simples, tá? Pode ser de aniversário. Pode ser um cartão só de amizade. Né? É o seu jeitinho, né? Então, eu espero que vocês tenham, é assim, gostado da aula de hoje, né? E assim, a gente vai vir trazendo vários tipos de cartão. Vários modelos que a gente pode fazer, tá? E no decorrer também, a gente vai trazendo as sacolinhas também pra gente decorar. Tem muita coisa bonitinha. Tudo com papel. Tudo usando papel. Né? Criando com papel. Vocês vão gostar, viu? Eu agradeço, tá? Assim, a audiência de vocês. Muito obrigada, tá? E até o nosso próximo programa. E aí E aí E aí E aí